Bora falar agora sobre o Santos, domingo de título, mas clima ruim e a notícia de que Neymar fechou com o Peixe. Quero começar com essa última parte, César Luiz Merlo, jornalista argentino e especialista em mercado, afirmou que Neymar está pronto para voltar para o Santos, já há um acordo entre o Peixe e o atacante de 32 anos de idade, agora as partes trabalham na rescisão do contrato do Neymar com o Al-Wilau. Essa é a única parte que falta para que o anúncio seja feito. Notícia foi desmentida pelo empresário do Neymar, o Pini Zahravi. Confesso que eu nem sabia que o Pini Zahravi representava o Neymar, pra mim apenas o pai do Neymar era quem cuidava da sua carreira. O Pini deu uma entrevista no exterior afirmando Não existem conversas para o Neymar deixar o Al-Wilau, ele está sob contrato e está muito feliz por lá. Somente o Neymar pai e eu podemos falar sobre o futuro do Neymar. Não sei de onde surgiram esses rumores, fecha aspas. O presidente Marcelo Teixeira também foi perguntado sobre o assunto quando chegava a Vila Belmiro antes do jogo contra o CRB. O presidente afirmou, vamos aguardar o desfecho do campeonato e aí sim depois com calma planejar 2025. Sobre o Neymar está indo, estamos em negociação. Só pra complementar, é importante lembrar que o Santos perdeu pro CRB por 2x0. Nada que interferisse em relação ao título que já havia sido garantido no sábado depois do tropeço do Novo Horizontino contra o Paissandu. Mas torcedores vaiaram e xingaram especialmente o técnico Fábio Carilli. A maior parte dos torcedores que foram à Vila Belmiro nem ficaram pra entrega da taça e das medalhas. Clima meio constrangedor com esse acesso. De qualquer forma, é importante lembrar que as faixas das torcidas organizadas foram desviradas. Elas haviam sido viradas em tom de protesto com o rebaixamento. E a camisa 10 do Peixe também voltará a ser usada com o retorno do time à primeira divisão. E você, o que pensa sobre o Neymar? Vai jogar no Santos? Use o espaço pra comentário, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tem live. Tchau!